Doutora, assim, o Pismo Preventivo está em junho desse ano, deu uma alteração, deu anormalidade em células epiteliais e uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, né, lesiu. Deu uma vaginose bacteriana, uma infecção, uma etapaplasia escamosa, daí no caso eu tratei essa vaginose, né, aqui com um médico mesmo, que não é ginecologista, médico da minha cidade. Aí eu fiquei muito preocupada, acho que nunca tinha dado um exame alterado, né, eu marquei ginecologista, né, fui com ele dia 14 de julho, pedi uns exames de sangue, né, e fez um novo preventivo. Os de sangue deu tudo bem, não deu nenhuma alteração, nada, mas o preventivo deu ainda alterado, que deu o seguinte, deu alterações celulares benignas, inflamação, deu alterações em células epiteliais e células epiteliais atípicas de significado interminado, origem escamosa e o tipo da lesão possivelmente não neoplásica. Então, eu até andei pesquisando tudo, disse que é o, sei lá, é o Ascos, acho que é, né, não sei se... Só que daí ele disse que não é nada, pedi pra ele, né, ele disse que não é grave, ele não fez colposcopia, nada disso, e só marcou o retorno pra daqui três meses, que no caso eu voltaria dia 5 de outubro. O que que tu me disse? O LCO, foi quando? Em junho. Em junho. Em junho. E daí, no retorno, na verdade, em julho eu tive esse resultado, e julho ele repetiu o preventivo, daí me pediu os exames de sangue. É, o ideal é fazer colposcopia, sim, tá? Porque tu tem dois exames alterados. Tu tem o de junho e o de julho. Provavelmente tem alguma coisa, alguma lesão. Então, o ideal é fazer colposcopia pra ver onde é que tá essa lesão. Porque no preventivo, a gente vê célula. Então, ele sabe que tem uma célula alterada, mas não sabe onde é que é. Se tá no colo dútero, na vagina ou na vulva, que é a parte de fora. É na colposcopia e na vulvoscopia que aquele homem que olha, colo dútero. Sim, eu andei pesquisando, né, mas aí ele não... Tipo, ele não fez, né? O mais provável é no colo. Tá, será que eu posso esperar? Já tem outubro? Tenho que fazer antes? Poder esperar, pode, tá? Porque, assim, quando a gente tem um L-CIL, que é esse primeiro resultado que tu teve, até poderia repetir o exame em seis meses e daí se dá alterado e ir pra colposcopia. Quando a gente tem esse resultado de L-CIL, na verdade, não nos preocupa a lesão de baixo grau, o NIC1. Nos preocupa que seja um L-CIL que, na verdade, já tem ali um LIC2, um LIC3 e que no preventivo veio L-CIL, tá? A chance disso acontecer é baixa, porém ela existe e é por isso que a gente vai pra colposcopia. Tchau, tchau.